Dimas, bem-vindo de volta, né? Obrigado, Gal. Você já vai ganhar a carteirinha do Vida de Artista, sem problema. É, já é minha casa já aqui. Com certeza. Dimas, vamos falar um pouquinho dessa coisa, desse encantamento, primeiro, porque as pessoas, alguém acha que os LPs, os chamados long plays, são coisas do passado, estão obsoletos, mas a gente sabe que existe um movimento de retorno. Inclusive, algumas gravadoras fazendo os trabalhos em LP nos Estados Unidos, não sei se em outros países também. No Brasil, não sei se tem mais alguns exemplos de gravadoras, de gravadoras não, da indústria fonográfica fazendo alguma coisa assim. Mas de onde é que veio a sua paixão por isso aí? Porque você também é um jovem, né? Que praticamente quando você nasceu já não tinha mais, os LP já não estavam mais sendo vendidos quase ou não, não sei. Não, estava, não sou tão jovem assim. Mas estava no finzinho. Estava no finzinho, né? Nasci em 89, muitos clássicos ainda foram lançados nesse período, né, em vinil. Que nem existe mais lojas de discos quase, né? A gente nem encontra mais. Mesmo nos CDs, a gente tem dificuldade de ter loja específica, especializada em discos, né? Aqui, Marcel, está complicado. Minha paixão surgiu... Assim, meu primeiro contato mesmo foi em 2003, em Damir Gouveia. Tipo, eu estava com os primos, a gente pegou alguns discos do pai de um, que tinha discos de heavy metal, era Metallica, Iron Maiden, Megadeth. A gente foi para a casa da avó, foi ouvir, passou a estar ter ouvido. Isso para mim já foi mágico. Só que eu só fui, assim, começar a colecionar discos um ano e meio depois, em 2005. E por que eu começar a colecionar, eu não sei. Foi alguma coisa que aconteceu aqui, você, eu conheço aqui, você, o Wagner, o Walter, que são todos do Clube do Vinil. E, assim, o jeito como eles, para quem não conhece os meninos aqui, como eles falam dos LPs, é uma coisa, assim, quase como quem fala de um filho, né? O cuidado que vocês têm com esses objetos. Você acredita, Dimas, que essa indústria vai vingar, que vai haver, de fato, um retorno ou é apenas uma crise nostálgica de retornar aos LPs? Olha, legal, o retorno já tem. Assim, muita gente fala de retorno, né? Mas já teve esse retorno. Eu acredito que já está consolidado, já. Efetivamente, enquanto produto mesmo de mercado? O Brasil já tem uma fábrica, que é a Polisson, que é a única fábrica da América Latina. É a única, né? Que ela reabriu em 2009. Ou foi 2008 ou 2009. Desde então, está lançando discos a todo vapor. E já não consegue mais dar conta da demanda que tem. Muitas gravadoras mandam discos clássicos para serem relançados. Bandas independentes também estão lançando discos pela Polisson. Já há selos, vários selos, como a própria Polisson tem seu selo. Tem o selo 180, lá do Sul, que lança bandas como Cachorro Grande. Tem a Psyco BR, que lançou agora... O pessoal da banda mais bonita da cidade esteve aqui. Eles estavam com... não era um LP, mas era um... Um compacto. Nem era um compacto, era um pouquinho maior. Eram 10 polegadas. É, 10. Com material flexível, não como aquele antes do 78 RPM, né? Que era duro. E eles estavam aqui, inclusive, um disco colorido. Tinha toda uma roupagem diferenciada, né? E eu perguntei justamente isso a eles. Se eles tinham essa perspectiva. Mas a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Você que está em casa e tem curiosidade sobre... Tem uma eletrola, né? Uma vitrola. Tem vários nomes. Se você quer saber mais um pouquinho, a gente vai falar já já. ...dessa onda que eu estava chamando de onda. Você já meio que me disse que não é onda não. Que o negócio já está consolidado. O LP está voltando para ficar. Esse é o seu pensamento. E para onde vamos, então? O que a gente vai fazer com esses equipamentos todos? Vai ter que comprar radiola que está caro. Vocês já viram? Existe uma radiola agora que tem até a entrada USB. Olha para isso. Além de tocar com a velha agulha de diamante, né? Que botava o LP para rodar ali. Tem USB para você botar as coisas que você gravou. Eu ainda tenho a da minha avó. Ah, está aquela de... Só com o bracinho, né? Que você pegava. A renda toca. O negócio é agulha. Agulha para achar. E é cara, né? Agulha não é barata, não. E aí, como é que fica essa história? Porque não é só o lance fazer os LPs. A gente tem que encontrar um caminho para ele, né? O caminho é ter um bom espaço dentro de casa. Para guardar os LPs. É, muita grana na carteira porque está caro. Boa vontade. Por enquanto está muito caro. É, e paixão para poder cuidar, para ouvir, saber armazenar, limpar bem e o resto é curtição. Da banho, da talquinha. Aquilo que eu disse mesmo. O Walter, Walter, você está me ouvindo. Eu estou falando isso com admiração. O Walter, eu vi umas fotografias do lugar onde ele armazena os LPs. E ele trouxe uns previdos também, tudo dentro de plásticos, lavados periodicamente, insultos de volta, botar água de colônia e tal. E colecionador. E colecionador, com certeza, tem colecionador. O Rui tem muito também, viu? O Rui. O Rui, o Rui tem. O Rui é outro colecionador. Temos aqui na Difusora, nós temos algumas remanescentes. Ele está gravando, né? Aham. Inclusive, eu e o Walter, a gente está com um blog agora, né? Sim. A gente está levando essa paixão já. É o clube do vinil de Alagoas. Tudo junto. Clube do vinil de Alagoas. .wordpress.com.br A gente está divulgando não só a nossa paixão pelo vinil, tem a minha coluna, Histórias do Dimas, que eu conto, faço resenha de discos que tem alguma história curiosa de como eu os adquiri. Olha aí, Matheus, seu coleguinho, tá vendo? É. Coleguinho de contar histórias. O Walter faz resenha de discos do acervo dele. Por exemplo, um exemplo da minha coluna, teve um disco, o primeiro disco do Aero Maiden, eu fiz uma aposta com um professor de Biologia, que se eu tirasse uma nota acima de 8,5, ele me daria esse disco que ele teve sobrando. Ele tinha um outro? É, sobrando e fez essa aposta. Eu tirei acho que 9,5 e ganhei o disco. Arrasou, logo levou, valia dois, né? Então, você tirou mais que a aposta. Era o Marcelo Bizonho, da antiga TMD, aquela banda pop rock. Ele também tinha um CD sobrando e me deu o CD. Quanto é que está custando hoje um LP? Assim, um nacional, por exemplo. Claro, um disco novo, fabricado pela PoliSom, por exemplo, você pode encontrar 70 reais. 70 reais, não é barato, né gente? É. Eu já acho caro um CD custar 30 reais. Quando a gente sabe que o custo de produção, acho que não chega a 5 reais, se você for contabilizar. O custo de produção da unidade do CD não chega a 5. O cara tem o quê? Quanto é que dá custo de porcento em cima disso? 5, vende por 30, dá quanto porcento? 600 ou 100. Pronto, aí não rola, né? O direito autoral mesmo não se ganha quase nada. É. Não, mas é onde entra a falcatrua, né? Você, o cara ganha o que vende, mas o músico mesmo, ah, meu Deus, ganha muito menos do que devia. Tem aquelas confusões envolvendo direitos autorais, direitos conectos, tá uma... Por enquanto a coisa tá ainda em discussão, né? Essa coisa tá em discussão. Legal, eu queria só fazer um parênteses aí com o blog, que a gente tá com a missão com esse blog. Não é só divulgar a nossa paixão, né? A gente tá com a missão de resgate histórico da memória fonográfica de Alagoas. Nossa, mas que missão maravilhosa, gente. A gente tá fazendo uma entrevista por mês, lançando. A gente já lançou três entrevistas. A primeira foi com o seu Jorge Almeida, da Eletrodisco. Nossa, é uma entrevista. A clássica Eletrodisco de Alagoas. Foi publicada há três meses. Depois fizemos uma entrevista com a Divina Supernova, que quase lançou o disco novo Toros, em vinil. Exatamente, eles não lançaram por questão financeira, amigo. E com o Júlio Bocão, foi da Movo, que também teve o primeiro disco lançado em vinil, né? Isso. Ano passado. E a entrevista mais recente, que eu espero que vocês acessem, foi com o Carlos Moura. Nossa, o Carlos Moura é o nosso patrimônio também. Falando aí dos seus quatro clássicos. Vou sugerir uma entrevista com vocês, que é uma banda... A primeira banda de heavy metal aqui, que é a Mocegos. Não, tá na pauta. Não, tá na pauta, né? Porque eu tenho a LP da Mocegos, né? Inclusive, eu fiz a resenha do disco na minha coluna. Então, tudo certo. Vamos ler a coluna. Que emocionou o Frank Stone e tudo. A gente tá na lista pra se entrevistar. O Frank Stone é uma figura. Tô louco pra saber como que ele conseguiu, em 94, poder prensar o vinil. Pois é. Era dificílimo. Se o CD, quando começou, era difícil. Hoje não é mais. Imagine o LP. Além do custo, né? Que tinha a questão do... Era fabricado com matéria-prima derivada do petróleo. Tinha toda essa história toda. E tinha aquele que quebrava, né? Porque depois criava esse... De 78 rotações... De 78, se caísse... Meu irmão tem um desses, do Roberto Carlos. Ele é um apaixonado. Então, ele tem tudo do Roberto Carlos. E tem, inclusive, coisa que pouca gente tem. Que é um compacto duplo do Roberto Carlos, em vinil. E tem um 78 RPM. É errado. É errado. 78 eu não sabia, não. Ele é maior que o compacto, menor que o LP. E duro. Duro que se quer... Eu não me lembro da época que eu escutava música. Que é um... De vinil. Meu irmão tinha... Tinha algumas coisas de 78 rotações, sim. Do Carlos Gardel. Que caramba! Muito antigo. Muito antigo. Eu não sei também... Não sei se ele levou pra São Paulo. Mas a gente tinha dificuldade tremenda de ouvir essas coisas de 78. Porque a... A radiola lá em casa era de 33, né? 33 e 45. É, 33 e 45. E aí a gente tinha que acelerar. E tinha um que tinha um convençor. Você não lembra, não? Não, não. Mas... Tinha uma aqui... Você lembra disso? Você assiste dessa... Dessa radiola que tinha... Você virava uma manivela assim. Aí ela... Você não tá enganado. Eu vi isso. Que botava pra 78... 33... Não tinha... Essa não... Não peguei. De repente a gente inventando a história. De repente a gente inventa as histórias, né? Eu sei que pra conseguir ouvir a gente vai acelerar... Fique com o dedo. Com o dedo. Pra conseguir ouvir alguma coisa. Fantástica das histórias. Sim, que aceleravam. Então, mas ele tá falando que era bom de 33 e 45, né? Ah, tá. É, porque geralmente assim... É, era tradicional. Depois que os 78 rotações meio que caíram, né? E desuso... Passaram a fabricar os toca-discos só entre 33 e 45. Só entre 33. Aí os outros aí dançaram, né? Ainda há de 16 rotações, que é um ainda mais... Mais lenda. Mais lenda, né? E só que cabe muito mais músicas, né? Sim. Então era incrível ver aquelas radiolas que você botava... Sei lá, 5 e depois quando inventaram uma com mais... Era o top de linha, né? Botava vários LPs um em cima do outro. Aí quando um acabava... Pra você ir com preguiça de a gente voltar. Aí o outro caía, o outro caía. E quando caiu, o último é que você vinha lá de onde você estivesse fazendo. Pra virar o lado B de todos. Gente, é maravilhoso. Isso é uma história. O Gal, eu queria aproveitar o espaço pra fazer um pedido aos tais espectadores. Pois não. Que, assim, a ideia dessas entrevistas é justamente fazer esse resgate histórico. E é entrevistar antigos donos de lojas. Que havia muitas lojas em Alagoas. Havia muitas, é verdade. Artistas alagoanos que lançaram o disco, na época, né? A gente entrevistou o Carlos Moura. Pra até entrevistar a Leurini. Leurini tem. O Elias Asseton, do Grupo Terra. Sabe quem tem? Armando Assunção. Eu acho que Armando tem o LP. O Macklin, Zé Barros, né? O Nassim Braga pra entrevistar o Beira Banda da Alagoa. Artistas novos. Vai entrevistar a Necro. O Zé Barros foi também do Caçou, mas no Manga. Antes do Beira Banda da Alagoa. Sim. Então, outro grupo. Ele quer entrevistar a Necro, que hoje em dia é a referência de Banda Alagoa, né? Que tá lançando o seu material em vinil. Tô dura pra ver. O Frexton, da Mocegos. Radialistas, né? Que tocaram o disco, tocaram artistas alagoanos na época. A gente já sabe que o Rio Agostinho foi o primeiro radialista a tocar Beira Banda da Alagoa. Quando saiu o Compacto. E o Ruinho apaixonado ainda pro vinil, né? É. Então, assim, a todos os telespectadores, inclusive você, Gal, se conhecer algum dono de loja, de alguma antiga loja, radialistas e outros artistas alagoanos que lançaram vinil, pode me falar. Vou procurar. Vou me falar, sim. Eu tenho, inclusive, uns LPs que eu falei pro Walter que eu vou doar, né? Porque eu não tenho como... Não tenho a radiola. Não tenho como manter. Mas acho, assim, lindo. Vamos dividir essa doação. É, com certeza. E não tenho espaço, né? Pra guardar tudo aquilo. É. Quando eu morava ainda no interior, em Pão de Açúcar. A Gloriosa é Pão de Açúcar. Exatamente. Meu pai saia de Pão de Açúcar pra comprar discos em Arapiraca. Eu me lembro disso. E tinha um senhor que tinha uma loja de discos que meu pai conversava muito e a gente sempre trazia, sei lá, três, quatro. Eu me lembro de um disco do Chico Buarque. Uma capa vermelha, né? Que tem folhetinho. Acho que é a primeira gravação de folhetinho. E ele com aquelas camisas bregas de azul com bolinha branca. Sei lá. Terrível. Então, assim, esse rapaz... Esse rapaz... Deixa pra lá. Esse rapaz fechou a loja de discos em Arapiraca e ele tá morando aqui. Se eu não me engano, eu acho que ele é a mesma pessoa que abriu uma loja de artigos de música na Rua das Árvores. Gente, eu sei. Eu já vi. Agora sim, eu não sei. Meu pai outro dia comentou sobre isso, assim. E tem também o Humberto e o Paulo de Arapiraca. Sim. O bar do Paulo. Era o ponto, né, de encontro. Inclusive saiu uma matéria, um ensaio no Caderno do Saber da Gazeta sobre ele. E ele também tá querendo entrevistá-lo. Tive o prazer em conhecê-los na teia dos pontos de cultura de Alagoas no ano passado. Eu fiquei encantada. Porque, assim, não é um interesse do nosso blog ainda entrevistar, por exemplo, colecionadores. Porque tem muitos blogs no Brasil que já fazem isso, né? Mas o Seu Paulo é uma exceção, porque ele tem muita história, né? Ele não era um círculo de colecionador. Ele difundiu a cultura do vinil lá em Arapiraca, através do bar. Ele já faz parte da história da memória fonográfica, né? Sem dúvida. E você tá falando de questão de lojas. Aqui em Alagoas, tem algumas lojas que já trabalham com disco, né? Tem o Kinkas, que é a única, assim, loja mesmo que trabalha com disco. Tem a Mausoléu, que é a loja de rock, né? Moda rock, ITCD, que também já trabalha com disco. A Livraria Leitura tá trabalhando com discos já, discos novos, né? Principalmente os da PoliSol. E tem os segos no centro, né? O segos do Marcos Farias Costa. Do Marcos Farias Costa. Acho que é um bom nome pra você entrevistar. É, tem o Edivaldo, o Jailson. Eita povo. Gente, infelizmente, a gente tá acabando. Eu vou acabar com música, lógico, né? Mas vou lembrar que amanhã e depois tem no Teatro Deodoro... No Teatro Deodoro, não, desculpem. No Gustavo Leite. O Rudar, o Sonho Real. É o pessoal do grupo que eu entrevistei agora há pouco. Sábado às 19 horas, domingo às 18. Aí, na quarta-feira que vem, tem... Cai dentro no Teatro Deodoro, o maior barato. Sete horas da noite. Imperdível. Deixa eu ver aqui. O livro do Matheus, ele já deu os caminhos pra quem quiser adquirir, né? E comprar pra ajudar também, né? Faz parte. O escritor, pra sobreviver, precisa dessa história. E... Deixa eu ver mais o que... E prestigiar o blog dos meninos do Clube do Vinil. Só faz um novo endereço. Por favor, Dimas. É, clubedovinildealagoas.wordpress.com.br Beleza. Então, vamos embora. Então, gente, eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente. Muito obrigada por hoje e sempre. Essa companhia que a gente tem, conta com ela aqui. A vocês todos pela presença. Eu prometo que seja, não, eu venho mais aqui. Jura? Ah, não. Tem que arrumar uma carteirinha pra ele, né? Não, mas essa carteirinha, eu vou ficar quietinha. Como disse você, deixa pra lá. Vai providenciar. Gente, vou mandar um...